Para nos explicar melhor o que vai acontecer na próxima semana dedicada à Ciência e Tecnologia, temos em estudo a professora doutora Carla Amaral. Muito boa tarde, professora. Pelo que já vimos, a ideia é dar a conhecer à cidade os projetos da Academia. Qual a importância de envolver toda a comunidade nesta iniciativa? Muito boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar-vos e dar-vos parabéns ao TAP TV por conseguir ter um projeto tão interessante e por tão longo tempo. Uma das dificuldades que muitas vezes está associada à Ciência e à Tecnologia é que a população possa não entender qual é o objetivo pelo qual os professores e os investigadores fazem determinados tipos de trabalho. E muitas das vezes, como nós comunicamos mais para públicos pares, parecidos connosco e que nos avaliam, muitas vezes devíamos ter a preocupação de transmitir o que nós fazemos para a comunidade em geral. Até porque nós, na maior parte das vezes, trabalhamos para a comunidade. Portanto, a investigação que nós fazemos é para servir a comunidade e, de alguma forma, ajudar os avanços da tecnologia e da investigação. E, portanto, nós podermos levar à comunidade da cidade de Vila Real e do distrito em particular, porque é aqui que estamos inseridos, mostrar o que é que nós investigamos, qual é o objetivo e como é que nós podemos ajudar a sociedade de uma forma benéfica com a nossa investigação, é um dos grandes objetivos. Não estamos sozinhos, nós associámos-nos à Agência de Ciência Viva, porque a instituição do Dia Nacional da Cultura Científica já é uma instituição antiga e, todos os anos, várias universidades do país associam-se com a Agência de Ciência Viva precisamente para divulgar a ciência que se faz nas universidades e nas unidades de investigação. É um momento importante da comunidade perceber o que é que nós fazemos. Sara, e qual é que acha que é o critério para escolher os temas abordados ao longo desta semana? Portanto, alimentação saudável, tecnologia, etnomatemática e, inclusive, as lendas? Nós temos várias competências nas unidades de investigação e nas escolas da nossa universidade. Nós somos constituídos por escolas que têm competências na área da tecnologia, na área das línguas, na área das ciências veterinárias e das ciências agronómicas e ciências da vida. E, portanto, a ideia foi tentar juntar todas as competências que nós temos na nossa universidade, mais uma vez para mostrar aquilo que fazemos e porque, não é porque esteja na moda, é mesmo porque é importante a alimentação, o desporto, a literacia científica, são, de facto, instituições importantes e que toda a comunidade devia ter direito de conhecer. E, portanto, nós aproveitámos estas competências solicitando aos colegas que, dentro das suas linhas de investigação, pudessem apresentar atividades que nos ajudassem nesses assuntos que referiu. Nesta semana, quais são os eventos que destaca? Nós temos eventos destinados a públicos muito específicos, mas também temos eventos destinados à comunidade em geral. E esses foram, de facto, associados a uma divulgação um bocadinho mais alargada, mas, como foi mostrado há pouco na peça, há alguns que são, efetivamente, mais importantes. Um deles será, o que eu devo destacar, obviamente, a Gala de Douro, o Empreendedor. Isso é uma forma da universidade também reconhecer o empreendedorismo e a inovação que vários concorrentes tiveram a oportunidade de mostrar. Também é uma forma que a universidade tem de obter o reconhecimento público, não é? O facto de termos cá o Sr. Primeiro-Ministro nesta gala mostra que, efetivamente, nós estamos a conseguir levar para fora da nossa área de conforto, digamos assim, e estamos a ser reconhecidos. Portanto, isso é, de facto, uma atividade com uma importância extrema. Depois, o facto de termos conseguido trazer, novamente, os jogos galaico-dorienses, e serão atividades que nós já tínhamos na nossa academia há uns anos atrás, que envolvem não só alunos, mas também envolvem docentes e funcionários não-docentes. Portanto, é uma forma de meter toda a academia com a letra grande nestas atividades. E temos, depois, atividades de colóquios abertos. Tenho destaque também, no primeiro dia, o dia da inovação. É uma forma que nós temos de mostrar à comunidade o que é que nós fazemos em termos de patentes e desenvolvimento tecnológico e como é que nós temos auxiliado as empresas com quem temos relações mais próximas. Muito obrigado, professora. Fica, então, a sugestão para a semana.